Olá pessoal, ponteiros opostos no relógio, é sinal de que? Essa tu sabe, é sinal de que o radar está entrando no ar aqui na TV pública dos gaúchos e gaúchas. Semana começando e a gente chegando aí na tua telinha, seja pelo sinal digital da TV ou pela internet. TV.com.br é o nosso site, é só entrar lá e conferir todo o nosso conteúdo cultural ao vivo de qualquer lugar deste planeta. E no programa de hoje tem agenda cultural com o que rola de melhor no estado entre esta segunda e a quarta-feira. No quadro Apresenta, tu vai conhecer o grupo capixaba souveres. Tu descobre ainda o que é preciso para se tornar voluntária do próximo Girls Rock Camp que vai rolar em janeiro aqui em Porto Alegre. E para fazer o som nosso de cada tarde, direto de passo fundo, o Blues Rock da Desert Sons. É com vocês, gurizada, som na caixa. Quem já ouviu falar sobre o amor dando visão a um cego? Aquele amor do meu bem que faz o sol brilhar, o seu cabelo azul será o meu eterno dor. Sim, eu amo o meu bem que faz o sol brilhar, o seu cabelo azul será o meu eterno dor. Se eu amo o meu bem que faz o sol brilhar, o seu cabelo azul será o meu eterno dor. Então, deixa eu acompanhar mais uma boa parte. Quem já ouviu falar sobre o amor Dando visão a um cego Aquele amor do meu bem Que faz o sol brilhar O seu cabelo azul Será o meu eterno O seu cabelo azul Será o meu eterno E quem é fã do Girls Rock Camp de Porto Alegre pode agora participar como voluntária da próxima edição. Em 2020 o evento rola entre 20 e 25 de janeiro e as inscrições para o voluntariado já estão abertas. E para falar mais sobre tudo isso estão com a gente hoje aqui a produtora executiva do Girls Rock, Dani Rodrigues e a coordenadora de comunicação, Marta Carrer. Tudo bem, gurias? Diz certo o nome? Diz perfeitinho, tudo ótimo. Vamos começar falando aí sobre o evento, sobre a origem. É um evento internacional, como é que ele veio parar aqui em Terras Gaúchas, o acampamento? Então, o Girls Rock Camp começou primeiro nos Estados Unidos e foi vindo para o Brasil através de Sorocaba e daí tem os meninos de São Paulo que já faziam de Sorocaba e vieram para cá, se juntaram com as mulheres daqui de Porto Alegre que já eram envolvidas com a música e resolveram fazer uma edição aqui. Só que, na verdade, é uma coisa colaborativa que pode ser replicada em qualquer cidade. Qualquer cidade. E tem então aí, coordenado por esse coletivo, vocês fazem parte desse coletivo de mulheres, queria que falasse um pouquinho sobre esse coletivo, quem é que compõe. Bom, são diversas mulheres que têm alguma relação com a música, mas não necessariamente mulheres que tocam. E tem uma equipe toda envolta da organização disso, que não acontece, que para acontecer essa edição de cinco dias tem todo um trabalho durante o ano inteiro que a gente faz. Tanto da divulgação, tanto dessa produção, a gente tem todo um trabalho de atraso de doações, seja de equipamento, seja de financiamento de bolsa dessas meninas para poderem participar. São 50 vagas que vão ter esse ano e dessas 50 vagas, 15 já são bolsistas. E agora, no dia 11, a gente vai abrir uma campanha para financiar uma bolsista, de forma que a comunidade possa auxiliar o projeto, a gente conseguir levar mais meninas sem o custo da participação da inscrição. E qual o pré-requisito para quem quer ser voluntária? Então, o pré-requisito básico é ter disponibilidade integral na semana do evento, que é do dia 20 a 25 de janeiro. O fim de semana anterior é importante também por causa do treinamento. Mas não precisa tocar nenhum instrumento, não precisa ler partitura, não precisa ter nenhum conhecimento musical prévio, porque nós temos várias funções que não envolvem diretamente tocar. Claro que nós temos as instrutoras de instrumento, de guitarra, bateria, baixo, voz e teclado. Mas também temos mediadoras, que o pessoal da educação, da pedagogia pode ajudar. Temos a equipe de comunicação, de registro. Então, a galera que manda de redes sociais, de vídeo, de foto, super pode ajudar também. Temos apoio administrativo, temos a galera da conservação do espaço, assim. Sempre dá para ajudar de uma maneira ou outra, é só ter vontade de fazer, ter a disponibilidade e se inscrever no nosso formulário, que está no nosso Instagram e no nosso Facebook. São diversas funções, então não é um impedimento o fato da pessoa não se relacionar com o instrumento, né? E as gurias, que atividades vão ter para elas lá? Então, a programação desse ano ainda está sendo fechada e estruturada, mas eu posso te dizer do que teve ano passado. Os eventos anteriores, né? Desse ano, no caso, que são oficinas, assim, de composição, de expressão corporal, de estêncil, onde elas fazem a camiseta da banda, onde elas criam o logo da banda. Onde elas... A tarefa do campo inteiro é compor uma música do início ao fim. E no final, elas se apresentam com essa música num showcase, que a última edição foi no acidente. E a ideia é que elas se envolvam em todo o processo da expressão criativa, da composição, da criação musical. Só que daí nós temos oficinas, por exemplo, da história das mulheres na música. Temos oficinas de defesa pessoal. A gente tem oficinas de várias outras coisas que não são interrelacionadas a tocar, mas que tem tudo a ver com a expressão delas e com a confiança delas, que é exatamente o que a gente quer incentivar, né? Claro. Tem o objetivo que elas saiam de lá musicistas perfeitas, mas que elas tenham a noção de que elas podem fazer tudo o que elas quiserem e que elas tenham o direito de se expressar como qualquer outra pessoa. A música, a música, então, é um instrumento, né, pra estimular o empoderamento, né, delas. Mais ou menos por aí. Então, tá, vou fazer a chamada, convocar aí o pessoal que quer participar, como voluntária, então. Como é que faz pra se inscrever? Nas nossas redes sociais, tanto em Facebook quanto em Instagram, está disponível o formulário pra inscrição. As inscrições pra voluntárias, elas ficam abertas até dia 28 de outubro agora. Então, ainda dá tempo pra organizar essa inscrição. E, o que mais? Tá lá na tela. E lembrando também que não são só mulheres que podem ser voluntárias. Ah, sim. Nós também abrimos a equipe pra homens trans, pessoas não binárias, enfim. Quem quiser se envolver e quiser ajudar, estamos com a porta aberta. Só se inscrever lá e a gente vai fazer o nosso melhor pra que essas meninas, nossas campistas, tenham o melhor camp possível. Maravilha, gurias. Parabéns aí por essa iniciativa aí, então. Tá? Pra ti, então, que tá, que tem aí espírito de colaboração, né? Participa como voluntária do Girls Rock Camp. Vai pensando aí no assunto enquanto a gente faz um intervalinho. O Radar já volta aqui na TVE. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí